Olá, no Minuto Agro de hoje o professor Carlos Malma nos explica como controlar as micotoxinas dentro da sua granja. Amigos do Presente Rural, vou falar hoje sobre a prevenção e controle das micotoxinas. Bom, o principal seria que a gente não tivesse a micotoxina dentro da dieta. Então, isso seria o ideal, o sonho do consumidor é que nós não tenhamos esse contaminante presente. Bom, a micotoxina, já falei em outro momento, que ela precisa de três coisas para que ela não seja formada. Temperatura, oxigênio e umidade. Então, qualquer um desses processos vai evitar, então, que ela seja formada. Bom, aí é um outro aspecto, se isso já aconteceu, qual é a forma que nós temos, então, de minimizar isso? Os sistemas de pré-limpeza dos grãos, eles são bastante eficientes nesse aspecto. Então, o peneiramento por malhas maiores ou menores, que tiram os finos ou as impurezas, fazem com que a contaminação, então, seja bastante diminuída. A micotoxina gosta de ficar no grão quebrado, nos miúdos ali, nos finos, ela gosta de... Existe uma concentração mais alta. Então, se eu remover isso, vai ser uma solução, então, bastante interessante. Uma outra forma muito utilizada também, que é bem eficiente, é o uso das mesas densimétricas. Estas, sim, funcionam aí, removendo 70%, 80% das micotoxinas. Porém, essas máquinas têm um custo imobilizado para a indústria e elas têm outro aspecto de serem consumidoras de energia. Bem como a produtividade de uma grande empresa, eu teria que ter várias máquinas dessas para atender toda a demanda. Bom, é um produto que vai sair mais caro e ele deve, então, ser destinado àquele momento em que os animais são mais suscetíveis. Por exemplo, na agricultura, então, eu utilizaria esse grão mais caro, melhor, na fase mais crítica, que é o pintinho da primeira semana. Eu faria pré-inicial com este material. Então, esta é uma forma preventiva da gente evitar que a micotoxina entre na nossa... na dieta dos nossos animais. Muito obrigado pela oportunidade. Este foi o Minuto Agro, mais um programa feito especialmente para você. Aproveite e comece a nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!